Olá meu povo, aqui quem fala com vocês é o Lion do Central e agora eu trago pra vocês ótimas novidades pra você que tá curtindo jogar o GTA Online. A gente já tá começando 2018 com o pé direito, então bora agora conferir as últimas novidades do jogo. Antes de mais nada já vamos deixar claro que nós estamos preparando um conteúdo bem legal de GTA Online que inclui um guia de dicas macetes pra você tá passando pelo Doomsday Reich, que é o golpe do juízo final que foi lançado agora em dezembro de 2017. A Central já jogou todos os atos e a gente tá juntando aí um mega guia pra você pra você conseguir passar esse golpe fantástico com facilidade, sem problemas e até pra você conseguir passar no modo difícil pra conseguir os bônus exclusivos. Beleza? Então fica de olho aí na Central, clica no sininho de notificações assim você não perde quando a gente upar o vídeo do GTA The Doomsday Reich. Beleza? Enfim, com este lado, bora então pras notícias do GTA Online. Primeiramente, a Rockstar acabou de adicionar mais um novo veículo que tá chegando aí na DLC do GTA Golpe do Juízo Final, que é o novo Ennis Savestra. Esse novo super carro que na verdade é um clássico, ele tem uma pegada bem rali. Ele é um novo veículo que vai estar disponível lá na Legendary Motorsports e ele é simplesmente incrível. Ele tem uma grande pegada do Mazda Savana, que também é conhecido como Mazda Grand Família e ele é basicamente um carro de rali. Ele tem uma pegada, ele tem um design bem retrô, bem anos 70. Ele tem uma influência aí de alguns carros antigos, ele lembra um Mitsubishi Galanta. Ele também lembra um antigo Skyline. Então, ele é uma mistura de vários carros. Ele é um carro vintage, ele tá à venda na Legendary Motorsports pela linda bagatela de 990 mil Trumps. Então, você pode ir lá no Legendary e adquirir essa belezinha por quase 1 milhão de dólares. Mas não é só isso. A Rockstar também tá anunciando que o novo veículo, o novo Savestra, além de ser lindo retrô e um belíssimo carro de rali, ele também pode ser armado. Olha só, você pode levar o seu novo veículo pro seu Avenger ou pro seu centro de operações móvel e pode adicionar uma minigun, pode adicionar machine guns pro seu veículo pra ele poder se transformar numa máquina mortal. Então, uma ótima adição aí pra você que gosta de carro setrôs, fica aí uma ótima pedida que é o novo Savestra. Beleza? Fora isso, a Rockstar também tá anunciando o dobro de GTAs e o dobro de RP. Ela tá oferecendo o dobro de XP, entre outras palavras, o dobro de XP e o dobro de dinheiro pra todo mundo que estiver jogando o novo modo adversário do GTA, que é o modo Slashers. Esse modo que é bem legal, que lembra, tem bastante aquela pegada do gato Mia, que é basicamente duas equipes no modo adversário, em que uma é o caçador e os outros são os gatos. Eles devem fugir, eles só tem apenas uma lanterna, enquanto os caçadores estão armados com doce. Você é preso num lugar fechado, apertado e sem energia elétrica. Então você fica no escuro com um bando de maluco tentando te matar enquanto você foge. O legal desse modo, desse modo pra diferenciar do gato Mia, é que a cada um minuto as equipes trocam de lugar. Então se você tava fugindo agora, você tá caçando. É um modo bem legal, vale a pena você conferir e ele vai estar disponível com o Double XP até o dia 8 de janeiro. Então você tem alguns dias aí pra aproveitar o dobro de XP e o dobro de grana do GTA Online. Que olha, é uma partida só e você já ganha 80 mil dólares. É uma coisa assim, louca. Então se você tá afim de se divertir com seus amigos, se você tá uma coisa nova e ganhar muita grana, vai testar o novo modo Slashers que tá bem legal. Aí não é só isso não. Se você não for muito fã desse novo modo de jogo, você ainda pode jogar o modo Occupy, o modo Ocupação lá no GTA Online. Que é aquele modo em que basicamente você tem 3 pontos e que você deve ficar dentro do ponto, tomar o ponto e segurar o ponto como se fosse Domination no Battlefield ou no Call of Duty. E é bem divertido, ele também, mais importante, ele também vai estar dando o dobro de XP e o dobro de dólar no GTA Online. Então tudo isso até o dia 8 de janeiro. Então aproveita que até 8 de janeiro você vai ter o dobro de XP e de dinheiro desses dois modos de jogo adversários. Bem divertido, bem legal e bem lucrativo daquele jeito que a gente gosta. Fora isso, a Rockstar também anunciou algumas grandes promoções que essa daqui você não pode deixar de perder se você tá afim de adquirir alguns novos veículos que você ainda não tem. Pra começar, a grande promoção dessa semana é o mega desconto que a gente tá tendo no Centro de Operações Móvel. Então você pode adquirir essa carreta, a versão normal, a versão inicial do Centro de Operações Móvel com apenas 50% do seu valor original. A gente tá tendo 50% de desconto no Centro de Operações Móvel. Então olha só, aquela bagatela de 1 milhão e pouco agora tá aí por apenas 600 mil dólares. Você tem que aproveitar, se você assim como eu não tem um, agora é a hora de correr atrás. Eu já tô aqui juntando uma graninha pra pegar porque vai ser muito útil e pode estar na metade do preço. Não tenho desculpa. Você pode aproveitar agora até o dia 8 e ir fazendo aqueles modos adversários. Junta 600 mil rapidinho e pronto, já tem o Centro de Operações Móvel. Beleza? Fora isso, a gente também tem aí 30% de desconto no Coil Cyclone, que é um novo super carro. Que por sinal foi adicionado recentemente e que aparece aí na nova DLC, nas mãos do nosso chefe, entre aspas, o Avon, do golpe do juízo final. Se você já chocou, você já sabe do que eu tô falando. Fora isso, você também tem 30% de desconto no Grootie Pizioni, que é outro super carro lindíssimo. Também tá aí com 30% de desconto na Legendary. Além disso tudo, a gente tá com 25% de desconto no Ocelot Ardent. Ele que é um super carro que possui armas. Ele tá à venda lá no Warstock e agora tá com 25% de desconto. Se você tá afim de ter um carro retro, bonitão e com armas, agora é hora de aproveitar. Olha só, galera. Pra você que é assim como eu, adora um helicóptero, agora é hora de aproveitar. Porque olha que fantástico. A gente tá com 25% de desconto no FH1 Hunter. O clássico Hunter que foi adicionado aí na DLC do Smuggler's Run. E agora ele tá chegando aí com 25% de desconto. Tanto pra versão Compre Agora, quanto pra versão que você libera após fazer algumas missões. Então, se você paga 4 milhões na versão Compre Agora, sem liberar nada antigamente. Agora você só paga 2 milhões com esse desconto se você fizer todas as missões. Então, agora é a hora de você adquirir o seu Hunter. Se você gosta dessa aeronave incrível, eu já tô aqui juntando. Também vou pegar o Hunter junto com o meu centro de operações móvel. Então, corre. Garanta o seu Hunter. Tá só 2 milhões se você tem um desconto. Não tem desculpa pra não ter. Vai lá e garante esse clássico do GTA que tá desde o Vice City. É lindo. Fora isso, a gente também ainda tem 25% de desconto. No P-45 no Colta. Ele, assim como o Hunter, também tá com desconto tanto no Compre Agora, quanto no preço especial pós-missões. Então, agora você pode adquirir esse avião da Segunda Guerra. Lindo. Com 25% de desconto. Tá baratinho. Então, corre lá se você gosta desses aviões com essa pegada mais retrô. E pra finalizar a sessão de descontos. Nessa semana você vai ter 25% de desconto no HVY APC. É o tanque APC que a gente teve desde o GTA IV, a balada do Gaetone. E foi adicionado agora na DLC Gun Running no GTA Online. Você pode adquirir com 25% de desconto tanto no Compre Agora, quanto no preço especial pós-missões do Gun Running. Então, se você tá afim de ter esse tanque e pagar menos, agora é a hora de você correr atrás e garantir esse APC fantástico. Beleza. Pra finalizar as notícias, a Rockstar também mostrou as novas corridas Premiums e o novo Time Trial. A corrida Premium de Stunt é o Duel, que tá apenas fechado para Muscle Cars. E é o novo Time Trial dessa semana, é o Up and Era. Então, corre lá, garanta aí uma graninha extra fazendo Time Trial. E se você tiver interesse em participar de algumas corridas, essa Premium Stunt Race com certeza vai dar uma bela grana pra você. Beleza? Enfim, meu povo, vocês gostaram dessas notícias? Vocês estão prestes a adquirir algum veículo depois que souberam desses descontos? Porque olha só, depois que eu vi essas promoções, eu já comecei a juntar um dinheiro louco pra ir atrás do Hunter e pra ir atrás do MOC. Mas e vocês? Vocês estão atrás de algum desses veículos específicos? E o novo modo de jogo? Vocês gostaram desse modo adversário? Deixe aí o seu feedback nos comentários, eu quero saber se essas notícias foram úteis pra vocês. Beleza? Então, vamos juntar dinheiro, vamos correr atrás e adquirir esses novos veículos fantásticos. Pra mais GTA Online, fique de olho na Central. E pra mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau.